A nossa apresentadora da noite, recebamos um grande aplauso, ela é Silvete Ponte. A nossa apresentadora da noite, recebemos um grande aplauso, ela é Silvia Ponte. A nossa apresentadora da noite, recebemos um grande aplauso, ela é Silvia Ponte. A nossa apresentadora da noite, recebemos um grande aplauso, ela é Silvia Ponte. A nossa apresentadora da noite, recebemos um grande aplauso, ela é Silvia Ponte. Alô! 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 Al É amor, hein? Tá bonito, grita! Vai, 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 vai! Ó, tomou boa noite, fiquei com o show. Ó! É amor, ó! É amor! É amor! Se é de Cuiabá, beijo para Cuiabá. Maceió, João Pessoa, Paraíba, Fortaleza. Pessoas lindas, boa noite. Não estou vendo isso. Homens ativos, boa noite. Márcio, carnaval. Quatro pessoas que é boa no samba. No samba. Se samba, então vem. Moreno, se samba, vem. Não, tem que ser boa no samba. Posso subir essas duas, segurança? Gostei de azul. Tem que ser samba, azul. Você sabe o que é azul? O diabo, o samba. Segura a samba. Segura o escotinho da dengue. Semana que vem. Tem ela, semana que vem. Não foi, amor, nem meu amor Não foi, amor, não foi samba Não é bailão de dois, não, é samba Vai, segurança Não sei se vai conseguir outra vez Vindo pra lá Primeira música, vai, vai Vem, vem, tá bom, vai Vai, você precisa